O Arian, Jabá, Príncipe, saiu o cruzamento lá na segunda, a trave, o gol! Gol do Corinthians! Léo Príncipe, vamos chegando a dois minutos, ele foi cruzar, cá entre nós, né? E o goleirão engoliu, feio, feio, um frangaço, ele fez um golpe de vista, achou que a bola ia para fora e quando ele olhou para trás, ela estava dentro do gol! Léo Príncipe, dois minutos do segundo tempo, amplia o Corinthians, cinco a...